e aí pessoal tranquilo tudo bem devonir aqui tá só mostrar uma coisinha para vocês a eu montei o regulador de tensão com 7805 tá aqui tá só tem um capacitor ali na saída para dar uma estabilizada tem um valor de 4.93 4.97 né mas se vocês ir adicionando diodo né que o valor da junção em semicondutor é 0.7 0.6 é 0.7 né então eu vou ter um valor diferente uma parecinha vou pegar o diodo vou melhorar aqui colocar o diodo e vou colocar ele no meu gnd no caso no pino do meio do 7805 colocar dessa maneira tá então eu vou desligar aqui para que vocês possam ver vou tirar colocar o meu negativo aqui no lugar do negativo vou adicionar então o diodo deixei ele aqui tá solto aqui certo vou colocar ele em qualquer lugar aqui aqui assim a maneira que eu vou colocar o diodo não sei se vai dar para focar não dá para focar mas eu vou deixar o esquema aí para vocês então eu vou colocar aqui ó pessoal então só para a gente conferir se mudar a posição aqui que não tava encaixando direito tá então antes de 5.93 vocês lembram disso agora tem 5.56 vou adicionar mais um lá 6.1 está estabilizado ali nesse valor 6.1 6.9 desculpa 6.1 6.2 né então a partir do momento que eu vou adicionando eu vou ter um acréscimo então vamos lá colocar só mais uma e 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 lá e foi para 6.8 certo então realmente 0.7 mesmo é certo pessoal eu vou deixar o esquema aí eu vou fazer para vocês no TinkerCAD para ficar mais fácil a visualização tá talvez não fique exatamente dessa forma aqui dessa disposição especificamente ou coloco não sei vai depender da forma que eu conseguir encaixar melhor lá no TinkerCAD para vocês tá espero que vocês tenham gostado espero que seja útil para vocês de repente vocês querem usar uma tensão específica e ter um valor mínimo como referência eu quero a partir de 5 volts ter outras outras tensões né vamos por assim é eu preciso vamos por assim nesse caso aqui eu preciso de 7 volts aí tem 6.8 funcionando aí ah eu quero um pouquinho mais vai adicionando de outra aí certo pessoal abraço pessoal